Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa máscara. Passo a passo não da máscara, passo a passo dos moldes, tá? No vídeo anterior eu ensinei a fazer a máscara, tá? Tá aqui no canal. O link está aqui abaixo, tá? Pra você acessar e acompanhar, você que ainda não fez. Hoje nós vamos fazer passo a passo os moldes M e G, tá? No outro eu disponibilizei em PDF, né? PM, G e GG, mas como tem muita gente que não tem como imprimir, é difícil, né? Aí eu vou ensinar a fazer. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, lembrando que esse grupo é no Facebook, não tem grupo do WhatsApp, tá? O link está aqui abaixo, é só clicar nesse link e pedir participação. Com detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Se você gosta do que eu faço e não se inscreveu no meu canal ainda, te convido a se inscrever que será muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Os meus seguidores queridos e amados, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras de incentivo, de amor. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês, de verdade. Então, um grande beijo e vamos começar. Vamos precisar de um retângulo de 15 por 17,5. Então, é 15 por 17,5 centímetros. Vamos fazer o tamanho M, tá? Aqui é a parte do nariz, né? Vamos entrar aqui 4,5 centímetros. Vamos descer 7,5 centímetros. E vamos logo fazer essa ligação aqui dos pontos. Aqui dá 9 centímetros, a metade é 4,5. Marquei 4,5 e vou subir 1 centímetro. Aqui é 1 centímetro. Faço isso, olha. Pronto. Quem não tiver essa habilidade, eu sempre mostro essa tampinha, porque eu procuro facilitar a vida de todas, né? De todos. Essa tampinha é do pote de margarina de 500 gramas, tá? Então, só é colocar assim, olha. Dessa marcação do meio e risca. Coloca do outro lado e risca. Dá certinho, tá? Sempre usar. Ela que vai dar certo, tá? Agora, vamos marcar. Onde eu marquei 4,5 pra cá, nós vamos marcar 4 centímetros. E vamos descer 4 centímetros. Marquei 4 e desci 4. Aqui na parte lateral embaixo, vamos subir 11 centímetros e meio. 11 centímetros e meio. Agora, nós vamos fazer essa ligação dos 4,5 pros 4. Aqui e pra cá. Vamos fazer isso. E vamos fazer desses 4 pra esse 11,5. Agora, observe que eu vou fazer aqui pra facilitar. 4,5 e 4. Aí, eu vou encontrar o meio. Deu 5,5? Então, são 2,75 o meio. Só encontra aqui o meio. Aí, eu faço isso, olha. Eu venho daqui, dos 4,5 que eu achei. Vou fazendo uma curvinha. Quando chega aqui nessa metade, eu vou pra baixo. Isso é só pra ter como base. E faz isso aqui. Agora, daqui aonde eu marquei essa linha, eu vou marcar 4 centímetros. E vou descer meio centímetro. Daqui pra cá, eu marquei 4 centímetros. E desci aqui meio centímetro. Desce meio centímetro, eu vou passar uma linha reta. Do meio centímetro pra cá, assim. E aqui aonde eu fiz, eu vinha com essa linha, eu só vou fazer isso aqui. Tá? Olha. Eu passo aqui, né? Observe aqui, eu venho e aqui eu sigo com essa linha. Aqui é aquela curvinha que você faz pro nariz e segue. Agora, vamos aqui pra parte do queixo. Nós vamos subir aqui 7 centímetros e meio. Olha. Aqui da parte do queixo pra cá. E marca. Ainda na parte do queixo, vamos entrar aqui 4 centímetros. 4 centímetros. Aonde eu marquei 4 e 7 e meio, nós vamos fazer isso, olha. vou encontrar o meio. Deu 8 centímetros e meio, então, 4,25. Aí, eu vou subir aqui 0,7. menos de 1 centímetro, né? Então, 0,7. E eu vou só fazer isso ou usar a minha tampinha. Pronto. Vou usar a tampinha, né? Observe que se usa a tampinha, olha. Ó. Vai usando a tampinha, tá? Agora, da onde eu marquei 11 e meio pra 4, eu vou fazer isso aqui. Vou encontrar o meio. Aqui deu 16. Então, eu vou marcar 8. Aqui é o meio, né? E vou descer 1 centímetro ponto 3. 1, aí eu vou contando 1 centímetro. Então, 1, 2, 3. São os risquinhos de centímetro, menos de 1 centímetro e meio. Então, 1, 3. E vou fazer essa ligação que eu posso usar essa tampinha. Olha, eu venho daqui do meio até aqui. Aqui eu sigo pra cá. Aí, a gente faz só um... Vou mostrar pra vocês. Olha, fica assim. E a gente faz só... Repara só com essa pontinha aqui, essa... Tá aí, ó. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que é muito fácil. Tá? Então, vamos cortar. Vamos começar aqui por baixo. Pronto. Pronto. Observe essa... curvinha que eu fiz aqui pro nariz, ó. Vem assim e faz essa curva. deixa eu mostrar assim que fica melhor. Olha aí. Tá? Então, tá aqui. Aqui é a parte lateral e aqui é a parte do nariz. Então, o molde M está pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês com facilidade também, igual eu mostrei no anterior. Como é que nós vamos fazer o G? Vocês vão colocar esse M e vão riscar. Risca em toda a volta. Tá? Aqui nós estamos com o M. Pra gente fazer o G é muito simples. vai só acrescentando um meio centímetro. Aqui, ó. Mede meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro e vem embora. Vem embora aqui, olha, medindo meio centímetro. Tá? Chega aqui embaixo, aqui é um centímetro. um centímetro, um centímetro e vem embora, tá? Aqui também é um centímetro, tá? Mede um centímetro, olha. Vem embora, medindo um centímetro, um centímetro, aqui. Aí, chega aqui, para, né? E vai medir também meio centímetro. Olha, aqui da parte do nariz, meio centímetro, meio centímetro, e vem. Olha aqui, foi meio e continua. Tem erro, tá, gente? Isso aqui é muito fácil. Aqui, ó. Olha, aqui também meio centímetro. Pronto. Aí, esse aqui é o tamanho G. Os moldes já têm folga para costura, ou vocês podem riscar, ou só é cortar pela marcação que vocês vão fazer. fica assim, o tamanho G. Muito simples, né? Isso foi uma forma que eu arranjei, é, vi, de melhorar para vocês, né? Pronto. Então, os dois moldes já estão prontos, estão com folga para costura, tá? só é riscar e cortar do mesmo tamanho. Vocês sabem que na aula anterior eu ensinei a fazer a máscara e deixei disponível os moldes em PDF nos tamanhos P, M, G e G, OK? Então, gente, moldes pronto, né? Agora, você vai ser feliz. Fazer as máscaras, usar, essa máscara é maravilhosa. Tá? Deixem seus comentários. Grande beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.